Olá pessoal, está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha, juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Nessa edição você vai ver. Em terra de areia, município referência no cultivo de abacaxi no Rio Grande do Sul, uma técnica conhecida por ser utilizada no cultivo de morangos, está sendo implementada no cultivo de abacaxi. O artesanato alia a preservação de recursos naturais por meio de ações de valorização da biodiversidade e da cultura local. Vamos ver como é feito o artesanato com fibra natural do butiazeiro. Dia 3 de dezembro é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e nós vamos ver o trabalho social da Emater em parceria com o Centro de Ecoterapia do município de Liberato Salsano. No município de Muli Terno, projeto da Anater beneficia famílias indígenas. E uma nova variedade de batata se destaca pela versatilidade culinária. Na receita da semana, uma forma de utilização do colostro bovino na alimentação humana. Em terra de areia, município referência no cultivo de abacaxi no Rio Grande do Sul, uma técnica conhecida por ser utilizada no cultivo de morangos está sendo implementada no cultivo de abacaxi. O mulching é uma técnica que envolve a cobertura do solo para promover melhores resultados no cultivo. E é o que você vê na reportagem de Karine Macièrer e Paulo Carneiro. Terra de areia é referência no cultivo de abacaxi no Rio Grande do Sul porque 95% da produção estadual vem deste município onde 13 famílias plantam o abacaxi pérola em mais de 330 hectares. O abacaxi pérola já é conhecido no estado como o abacaxi de terra de areia, apesar de outros locais também terem o cultivo desta variedade. E uma das novidades por aqui é a produção de abacaxi em mulching, que é o canteiro protegido com este plástico preto aqui. O mulching consiste na instalação de uma manta plástica de espessura fina que envolve o canteiro e protege a terra. Na verdade a técnica de produção em canteiro protegido já vem sendo adotado em outras regiões do país há mais tempo. Aqui o abacaxi vinha sendo cultivado da mesma forma por muitas décadas. E aí a gente foi ver o que tinha de inovação e uma das possibilidades que tinha é o cultivo nesse formato, que é o cultivo no mulching. Ele traz inúmeras vantagens. Uma delas, ele ajuda a melhorar a condição sanitária da planta do abacaxizeiro, que é o caso, por exemplo, do ataque do fusário, que é um fungo que ataca o abacaxizeiro e ele estraga a fruta e danifica a planta também. Interfere no resultado das mudas do abacaxi e no mulching. O mulching, já de longa data, ele é usado como uma das técnicas de combate a esse fungo prejudicial à fruta. Além disso, essa técnica, ela favorece a qualidade das frutas e a quantidade de frutos produzidos em uma mesma lavoura. Sem contar que interfere, inclusive, no resultado produtivo de mudas, que nós aqui em terra de areia, todo ano falta muda. Então, com essa técnica, a gente consegue mudas melhores e um maior número de mudas também. Em terra de areia, o produtor Agedid Matos foi pioneiro ao adotar o mulching para o cultivo de abacaxi orgânico há quatro anos. E, seu Agedid, o que o senhor percebeu desde que começou a instalar o mulching? É que favoreceu a capina, né? Que daí ali onde tem a lona não vem mato. E protege mais o esterco que a gente coloca ali antes de botar lona. Daí aquele esterco vai aguentar até a gente colher o abacaxi. E antes nós tínhamos que colocar ele, de três em três meses, tínhamos que colocar o esterco e dava mais mão de obra e mais gasto de esterco. O plástico é colocado manualmente e nele são feitos buracos onde vão as mudas. Embaixo da lona tem a irrigação por gotejamento, que serve para levar a água e adubo líquido para os abacaxis. E também ali debaixo da lona tem o gotejamento, que daí a gente não deixa faltar água. Ele vem mais rápido por causa que não sofre seca, não sofre... Que nem ontem, foi ontem, né? Estava faltando chuva, daí o Paulinho moeu todas as roças. A roça que produziu e as roças que produziu ano passado e que ainda tem abacaxi. E o esterco está ali protegido da chuva, está lavando. Os resultados estão deixando o seu AGDI faceiro, a ponto de querer investir mais no sistema. Na verdade, nós já estamos mostrando aqui um resultado consumado. Já é o quarto ano que a gente está usando dessa técnica. E o seu AGDI, por exemplo, que no início a gente fez só num pedaço pequeno, depois ele ampliou. Ele hoje, ele e o filho dele, estão usando em todas as áreas, não estão mais plantando da outra forma. E eles, inclusive, já compraram maquinário e tal, né? Para fazer essa aplicação desse plástico de forma mecanizada. E seu AGDI, o que o senhor percebeu de diferença no fruto desde que instalou o plástico? É que o plástico dá mais caloria ali na terra e o abacaxi vem mais, o pé vem mais rápido. E daí o pé que dá bastante, o pé fica ficando mais grande e o fruto dá mais graúdo. E ele grana melhor porque é do calor que fica debaixo da lona. E também ali debaixo da lona tem o gotejamento que daí a gente não deixa faltar água. Os ganhos em qualidade e produtividade com o Mouchin estão motivando outros produtores. Mas essa técnica, ela ajuda muito o produtor orgânico, mas ela é uma técnica que pode estar sendo usada também por nossos produtores convencionais. Reduzindo, no caso do seu AGDI e do Paulinho, a prática da capina, que é muito onerosa para o produtor, né? Enquanto que para o produtor convencional, além de trazer resultados positivos na produção, ele ajuda também na diminuição do uso de agroquímicos. Tem outros produtores que estão adotando a técnica, tanto produtores orgânicos, né? Como produtores convencionais, né? Que já estão testando essa nova tecnologia. E a cada safra, novos produtores estão aderindo a essa ideia. Música O artesanato, aliado à preservação de recursos naturais por meio de ações de valorização da biodiversidade e da cultura local, é fomentado pela EMATER, juntamente com a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Com o apoio da instituição, artesãos de Giruá regulamentaram o trabalho. A Yolanda, que nós vamos ver na reportagem, é uma delas. E ela vai nos apresentar algumas dicas sobre como trabalhar com a fibra natural do butiazeiro. O butiazeiro. Falar dele remete a mexer com o sentimento de pertença. Eu sou de Giruá, sou gaúcho. No noroeste, a espécie predominante é do butia e atai. Além do consumo na alimentação, suas folhas podem ser matérias-primas para muitas relíquias artesanais. Bolsas, chapéus, carteiras, artigos decorativos. Apesar de ser historicamente aproveitada no artesanato local, a retirada de folhas não pode prejudicar a planta. Existe legislação para isto. Não se deve retirar mais do que 30% das folhas e somente aquelas da base debaixo das plantas. Yolanda carrega um carinho especial e muito conhecimento sobre o artesanato em butia. E é por isso que compartilha algumas dicas conosco. Nós poderíamos começar pelo cuidado com o butiazeiro. A porta, ela deve ser feita deixando uma parte do caule de 30, 40 centímetros para dar suporte aos cachos. Isso é uma planta jovem que eu tenho aqui no quintal da minha casa. Mas a gente só pode colher de cada árvore, de cada butiazeiro, em torno de 30% das folhas. E as folhas têm que estar bem maduras. Como este exemplar não produziu ainda, as primeiras folhas aqui são as que eu posso fazer a coleta. Porque essas aqui são muito jovens, elas não têm resistência. Se eu fizer uma peça artesanal com essas folhas, a fibra vai ficar quebradiça e não vai ter muita utilidade. Vai se quebrar. Nós coletamos durante a lua cheia, para não ter problema de insetos, todos os bichinhos comerem as folhas. Isso tudo é uma questão milenar, que se sabe que tem que observar as fases da lua. E o butiazeiro não é diferente. O butiazeiro, além de tudo, é muito especial. Porque ele é como um ser humano, ele tem DNA. Se tu tiver uma planta mãe, aquela que nasce ali do lado, nem sempre vai ser igual o artesanato. Com a palha do butiazeiro é um divisor de águas na minha vida. Foi nesse momento que eu comecei a mudar, literalmente. Da alta costura para o artesanato. Da profissão de professora de curso de moda, professora de modelagem no curso de moda, para o artesanato. E esse artesanato me levou lá para o outro lado do mundo. E você foi para a China, né? Isso. Fomos convidados através de um blog criado pela Marisette Fernandes, na Secretaria da Cultura. Chegou ao conhecimento, lá do outro lado do mundo, dos produtos feitos aqui em Jiruá e com a palha do butiá. E foi considerado um artesanato com identidade cultural. E eu fui convidada para representar Jiruá, o Rio Grande do Sul, o Brasil, lá do outro lado do mundo. E o que fazer para garantir a malhabilidade e a durabilidade do artesanato feito com a fibra natural? Primeiro, a palha tem que ser madura, né? Não palhas muito jovens, na folha do butiazeiro, lá quando a gente colhe. Aí tem o processo de secagem, a sombra. Tem a lapidação, que cada folhinha dessas é lapidada três vezes de cada lado, raspada. Aí tem a aplicação do fungicida. E depois a impermeabilização, que são com produtos que eu fui estudando, fui experimentando. Eu experimentei vários produtos. Inclusive, por que costurar, né? Por que eu não fiz um outro acabamento? Porque a palha, ela não aceita cola nenhuma. Eu experimentei vários tipos de cola, acho que uns 20 tipos de cola diferentes. E nenhuma deve. A conservação é com óleo de linhaça, óleo de peroba. É que nem um móvel, que nem qualquer fibra natural, né? Tu pode usar óleos, né? Óleos, cremes hidratantes, até ceras, né? Então, a cada pouco tempo tem que passar um óleo, fazer uma hidratação. Então, ela vai continuar sendo malhável, não vai quebrar. Essa peça aqui, acho que tem uns três anos já. Outra dica interessante. Os artesãos de Jiruá procuraram a certificação do Cadastro Florestal da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Isso autoriza a fazer a coleta de frutos e sementes de exemplares de butiá em fragmentos florestais do bioma local. A autorização prevê permissões e restrições. Sobretudo, é uma segurança para o artesão trabalhar com maior tranquilidade. E para que a sociedade continue a desfrutar dos benefícios da biodiversidade. Informe-se, preservar é garantir a continuidade de nossa história. Depois do intervalo, vamos ver o trabalho social da EMATER em parceria com o Centro de Ecoterapia do Município de Liberato Salsano. A gente já volta. Dia 3 de dezembro é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E uma das ações que a EMATER desenvolve junto a milhares de famílias assessoradas em todo o Estado é a inclusão social através da defesa e garantia dos direitos. Entre os diferentes públicos assessorados no meio rural pela instituição estão as pessoas com deficiência. E nós vamos rever o trabalho realizado pela EMATER com esse público acompanhando a história do Centro de Ecoterapia do Município de Liberato Salsano, no norte do Estado. O trabalho de assistência técnica e extensão rural e social desenvolvido pela EMATER envolve também a promoção da inclusão social através da defesa e garantia de direitos das pessoas com deficiência. A EMATER desenvolve muitas ações em parceria com as entidades e também diretamente com esse público. No município de Liberato Salsano, com o apoio da EMATER e da Prefeitura, a Associação Municipal das Pessoas com Deficiência conquistou um centro de ecoterapia para o município. A extensionista social da EMATER, Luciene Duzo, conta como iniciou essa história. A Associação Municipal dos Deficientes aqui de Liberato, então já existe há algum tempo, né? E eu fiz um curso de deficiências múltiplas, um curso de pós-graduação, e nesse curso eu fiz um treinamento em ecoterapia. E eu vi, assim, a grande vantagem do trabalho. Hoje a ecoterapia é considerada uma das melhores fisioterapias para pessoas com deficiência. E como eu tenho uma filha deficiente, né, por isso o meu interesse em fazer o curso, eu também, né, fazendo parte da associação, quando assumi a presidência, então, da associação, eu, junto com o grupo, com a equipe, pensamos em implantar o projeto de ecoterapia aqui no município de Liberato Salsano, né? Para atender, a princípio, as pessoas com deficiências do município e, no futuro, também atender a região, né? Porque nós temos, num raio de 200 quilômetros, nós temos, são três centros de ecoterapia apenas aqui na região. Então, a gente iniciou o trabalho, tivemos a parceria, o apoio da Prefeitura Municipal, né, que nos cedeu o espaço. Construímos, então, o centro de ecoterapia em conjunto com a sociedade, fazendo rifas beneficentes, fazendo ações, né, para angariar fundos, para que a gente pudesse, então, construir o centro de ecoterapia no município e colocar ele em funcionamento, né? Segundo a extensionista da Emater, o centro de ecoterapia foi uma grande conquista para o município. Liberato Salsano tornou-se referência por essa grande realização e pelo esforço dedicado às pessoas com deficiência do município. E hoje nós temos 29 crianças, né, crianças, a gente fala, mas pessoas com deficiência, que são beneficiados com esse trabalho de ecoterapia. Temos também outras pessoas aqui no município que precisam passar por uma convalescência de doença, né, que precisam, então, de um trabalho de fisioterapia mais específico e também são atendidas aqui no centro de ecoterapia. Nós temos uma equipe básica de atendimento, que é uma fisioterapeuta, uma psicóloga, uma pedagoga e mais o equitador. Com uma equipe multidisciplinar, o centro de ecoterapia atende às necessidades dos pacientes, realizando práticas e atividades que estimulam o desenvolvimento físico e emocional. Através desse trabalho, os resultados são visíveis logo no início do tratamento. São realizados exercícios para melhorar o desenvolvimento motor dos nossos praticantes, melhorar a amplitude de movimento. Temos pacientes com sequelas de AVC, então, que estão paralisados, né, algum membro, para melhorar controle de tronco, força muscular, ganho de estabilidade, equilíbrio. São realizadas atividades com bola, atividades com bambolê, temos atividades lúdicas em espelhos para melhorar a fala. É possível enxergar esses resultados a partir da prática desses exercícios? Muito. Na verdade, a gente obtém os ganhos já logo na primeira sessão. É visível o ganho deles, até porque em cima do cavalo é uma atividade onde permitem eles mais mobilidade, entende? Onde eles conseguem ter uma liberdade de movimento muito maior, onde eles não estão pensando exatamente naquilo que eles estão praticando, e com isso se consegue um objetivo muito maior do que aquela atividade, na verdade, rotineira, onde eles não saem daquilo e acaba se criando uma rotina e não tendo muitos ganhos. Então, acho que a Eco traz muito benefício nesse sentido. As melhoras são visíveis, muito ganho do equilíbrio, do controle motor, que a gente, às vezes, em clínica não consegue, mas que em cima do cavalo, se tem um trabalho involuntário com um ganho muito grande. E na questão psicológica, emocional, que tipo de trabalho é realizado com os alunos? O cavalo é um ser imponente e, ao mesmo tempo, ele é dócil. Então, faz com que ele seja o grande animal de estimação dessas crianças. E a psicologia, ela tenta resgatar a autoestima, ela tenta resgatar a autoconfiança desta criança, desse praticante, que ele já vem para a ecoterapia com certo rótulo, já vem rotulada com várias deficiências. Então, a gente tenta resgatar o quem sou eu, o que eu vim fazer neste mundo. Então, o nosso processo de psicologia é a adaptação ao cavalo e resgatar todas essas confianças, esses medos que a criança traz até ao nosso centro de ecoterapia. A Emater esteve presente durante todo o processo para a conquista do centro de ecoterapia e continua colaborando com a associação. Dessa forma, a instituição mantém o seu compromisso de promover a inclusão social através da defesa e garantia de direitos. Então, a Emater é uma empresa que presta serviço de assessoria, defesa e garantia de direitos. E nós trabalhamos, então, com a Associação dos Deficientes nessa assessoria. E a gente, então, tem todo um trabalho de assessoramento, de assistência técnica no centro de ecoterapia. Na parte de fora, nós tivemos um veterinário atuando aqui no município, hoje ele está próximo de nós, então ele presta toda a assessoria com relação ao cavalo, alimentação, planejamento de pastagem. Então, tudo isso é feito através da Emater. Também nós fizemos a arborização do local, fizemos o plantio de plantas que são importantes para que funcione adequadamente, lugares de sombra. Nós podemos fazer ecoterapia tanto dentro do ginásio como fora, ao ar livre. E isso também beneficia mais ainda o trabalho de ecoterapia. E na Semana Internacional da Pessoa com Deficiência, vamos ver um depoimento do presidente da FADERS, que é a Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência. A FADERS é uma fundação de articulação de políticas públicas das pessoas com deficiência, altas habilidades e superdotação do Estado do Rio Grande do Sul. Praticamente todas as políticas feitas no Estado, dentro das secretarias, dentro dos órgãos do Estado e do Estado como um todo, passam pela FADERS, pela parceria, pelo nosso cuidado, pela nossa fiscalização e principalmente pela nossa articulação. Nós temos sempre o maior cuidado possível dentro do trabalho que a gente faz para diminuir ao máximo as barreiras da nossa sociedade. Barreiras arquitetônicas, por exemplo, que atrapalham o dia a dia de toda a circulação das pessoas. Quando se fala em barreiras, as pessoas podem achar, por exemplo, que isso envolve só as pessoas com deficiência física, o cadeirante. Tu lembra sempre de alguém que precisa daquele momento. Tu esquece muitas vezes que o idoso precisa daquele espaço, que as pessoas têm desgastes e precisam ter, diminuir ao máximo possível essas barreiras. A mãe, por exemplo, a gestante, a mãe com o neném, que precisa de um carrinho, está com o carrinho ali, com o bebê. É muito mais fácil ela estar numa rampa do que ela ter que acessar, por exemplo, uma escada ou qualquer outra situação. Esse é o cuidado que a gente tem, de buscar alternativas, de melhorar a vida das pessoas e fazer com que isso tudo possa acontecer de uma maneira natural e a gente possa facilitar ao máximo, melhorar a sociedade como um todo para que as pessoas possam ter essa tranquilidade. Gostaria sempre também de pedir para que vocês possam acompanhar a nossa página, acompanhar o nosso site, saber exatamente o que a gente vem colocando. Todos os cursos da Fadelas, todos os fóruns que a gente tem, são todos gratuitos, então as pessoas podem ter acesso direto com as inscrições. Nós temos o fórum agora arquitetônico, de barreiras urbanísticas. Então, as pessoas que possam acompanhar o nosso trabalho dentro do site, certamente vai ficar por dentro de tudo o que está acontecendo e vão poder participar de todos esses eventos. E veja a seguir, no município de Muli Terno, o projeto da Anater beneficia famílias indígenas. E uma nova variedade de batata se destaca pela versatilidade culinária. Nós já voltamos. Um projeto piloto da Anater, que começou em 2017, beneficiou 44 famílias indígenas no município de Muli Terno. E nessa semana, um dia de campo marcou o encerramento das atividades. Veja como foi. O dia foi diferente na terra indígena Monte Caseiros, no município de Muli Terno. Um dia de campo marcou o encerramento das atividades do projeto piloto da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, Anater, executado pela EMATER Ascar, em 66 municípios gaúchos, que beneficiou 1.500 famílias de indígenas, quilombolas e pescadores artesanais. Em Muli Terno, foram 44 famílias indígenas beneficiadas. A extensionista da EMATER conta sobre o projeto. O projeto teve início no ano de 2017, onde foram selecionadas as famílias que elas precisavam ter um enquadramento, ser cadastradas no Bolsa Família, o Cade Único, ter DAP e ter uma renda per capita de até R$ 89,00 por integrante familiar. Aqui, no município de Muli Terno, na área indígena Monte Caseiros, foram 44 famílias selecionadas. Os projetos foram variados, entre a compra de animais de pequeno porte, como galinhas, poedeiras, galinhas para corte, suínos, algumas novilhas, também utensílios para dentro de casa, como forno, batedeira, forno elétrico, enfim, utensílios que viriam para melhorar a qualidade de vida da família, para serem utilizados na fabricação dos alimentos para a própria família. Além dos cursos que a gente ofereceu, como fabricação de pães, bolachas, artesanato, estamos encerrando, então, com chave de ouro, este projeto. A Ematerascar apresentou três estações, sobre plantas medicinais, com material escrito na língua caigangue, saneamento básico com foco no lixo e o programa Semeando nas Aldeias, com orientações sobre tratos culturais. Já o Centro de Referência de Assistência Social falou sobre vínculos familiares. A família de Filimão e Raquel foi uma das beneficiárias. Eles têm no artesanato o seu sustento e aproveitaram os recursos para comprar a matéria-prima para a confecção dos filtros dos sonhos. Além disso, equiparam a cozinha. Ajudou um pouco porque a gente não tinha como comprar as penas. Foi bom esse forno e a sovadeira porque hoje a gente consegue fazer pão, bolacha, essas coisas aí, às vezes, ou até o, como eu poderia dizer, as penas para fazer os artesanatos, que hoje tem uma linha ainda que sobrou, mas está pronto ali os artesanatos, agora que der para nós sair e vender, de novo a gente vai vender, tudo isso aí. E ali o forno e a sovadeira que nós comprimos, ela hoje serve para nós, às vezes, vender alguma coisa, uma massa caseira, a gente faz, bolacha. Vocês conseguem vender aqui na comunidade? Onde é que vocês vendem? Na cidade? Não, aqui mesmo. Aqui mesmo. A gente consegue vender, não é muito, mas dá para o gasto. Já é uma renda que vem para a família. É, então isso aí, nessa parte, ajudou bastante a gente, né? Então a gente aplicou aonde a gente, onde pode ter o retorno para nós, né? Como eu consigo ver? Eu não sei até quando vai ficar para nós, o pai, né? O pai, o pai, o pai vai estragar também, mas a gente vai aproveitar ainda bastante, né? Então foi bom para nós, para a gente usar. Ótimo. E a gente manter a família também, né? Vocês são em quantos? São em seis anos. O gerente regional comenta a importância de projetos como esse. O trabalho que vem sendo desenvolvido com esse público, né? São quatro municípios envolvidos, no caso, Água Santa, Cacique Doble, Ibiraiaras e Moliterno. Em todos esses quatro municípios, nós tivemos a abrangência e a aplicação de recursos e projetos sociais e produtivos em torno de 200 famílias que foram trabalhadas. E isso representa para essas famílias uma melhoria na condição das suas vidas, uma melhoria na qualidade de vida, porque elas puderam e tiveram a oportunidade de adquirir insumos, adquirir equipamentos, inclusive capacitações para a produção de artesanatos, para a produção de alimentos para a própria família e gerando, assim, renda para essas famílias. Então, nesse sentido, com toda a nossa equipe envolvida desses quatro municípios, inclusive a nossa equipe regional, dando suporte, fez com que esse trabalho conseguisse ter êxito, né? A EMATER sendo uma também protagonista dessa atividade e o desenvolvimento de metodologias, capacitações e ações para o desenvolvimento das famílias faz com que essas famílias busquem essa qualificação, busquem uma melhoria da qualidade de vida. E os recursos estaduais utilizados nesse projeto piloto, eles são de extrema importância e fazem a diferença para a sociedade. Eu consegui uma renda, né? Que daí com as coisas que eu consegui fazer em casa, eu consegui vender. Consequentemente, eu consegui fazer a minha horta, né? Também, que daí eu comprei as mudinhas. Eu plantei tomate, temperos, temperinho verde, pepinos. Aí, depois que eles cresceram bastante, deu bastante, né? Aí eu consegui vender também eles. Então, até meu filho, meu filho menor, que tem oito anos, né? E ele também foi aprendendo a cuidar da horta comigo, né? E eu continuei fazendo os meus pães, massa que eu fazia, os doces também eu fazia. Você chegou a comprar alguma coisa de sovadeira, batedeira, alguma coisinha? Comprei, comprei a sovadeira, comprei a batedeira e o forno daí. Daí eu faço para vender. Deu a pena, acredito que ajudou bastante famílias aqui da área indígena, né? Além da gente aprender, né? A lucrar, a gente aprende mais coisas porque nos ajudasse a crescer mais um pouco ali. Primeiramente, eu não achei que ia ser tão beneficiário para nós, né? Só que para mim foi muito bom, porque daí eu tinha os planos, né? De comprar as coisas para fazer, para vender. E daí eu comprei batedeira, comprei forno. Daí eu comprei porco também. Daí a porca que eu comprei, eu faço da cria, né? Daí eu vendo os porquinhos. E daí com o dinheiro que eu consegui, eu comprei uma prensa para fazer X. Aí agora eu faço X para vender. Eu gostaria que continuasse, porque daí ajudou bastante pessoas, né? As coisas que a gente comprou ajudou bastante. Principalmente eu, porque daí eu tinha perdido minha renda, daí eu me cadastrei no Bolsa Família, né? Eu trabalhava de agente de saúde. Daí eu perdi meu emprego. Daí eu me cadastrei no Bolsa Família, daí depois veio isso, daí me ajudou bastante. Daí agora, a partir disso daí, eu tenho o meu, bem dizer, minha lancheria, né? É pequena, mas é. Daí agora eu faço X para vender. Como se vê, essa ação fez a diferença na vida dessas pessoas. Mais raro que o ouro por um dia eu fiz, se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar, se o mundo te fizer cair. Uma nova cultivar de batata desenvolvida pelo Programa de Melhoramento Genético da Embrapa se destaca pela versatilidade culinária. Vamos conhecer as características e benefícios desse importante alimento. Uma nova cultivar recentemente desenvolvida pelo Programa de Melhoramento Genético de Batata da Embrapa, A BRS F1-83, também chamada de BRS Potira, se destaca pela versatilidade culinária. Pode ser cozida ou frita. Os 21% de matéria seca garantem a qualidade para a fritura. Fica sequinha e crocante. E o baixo teor de açúcares diminui o escurecimento pós-fritura. O formato alongado dos tubérculos é ideal para a indústria de palitos pré-fritos. Ela é uma variedade que, por suas características de fritar bem, tem uma adequação à culinária de fritura, ela não só atende a indústria, como atende também o consumidor doméstico e outros consumidores que buscam na Batata da Natura para fazer os seus pratos em cozinhas industriais, restaurantes. A aparência, que agrada os consumidores, é outra das características que garantem seu duplo propósito, pois aumenta o apelo doméstico. Mas o desempenho no cozimento ajuda. A textura firme evita que os cubinhos da salada, por exemplo, se desmanchem. Juséia, do restaurante Doces e Fricotes, em Canoim, em Santa Catarina, conta como a BRS Potira também pode ser utilizada na culinária alemã. Várias preparações que a gente faz com uma batata. E a gente teve a oportunidade já de experimentar a batata Potira e vimos que realmente ela é uma batata que pode ser aproveitada principalmente para preparações com frituras, cozimentos. E na culinária alemã a gente consegue estar utilizando essas preparações. A BRS Potira é indicada para cultivo nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do país. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, se adapta melhor a safra de primavera. No campo, o destaque fica para o potencial produtivo, que pode superar 50 toneladas por hectare. Durante seu desenvolvimento, a variedade foi validada junto à cadeia produtiva, tanto em produtores quanto na indústria. O desempenho da variedade, em vista das outras, batata de pele bonita, formato espetacular da fruta e boa para qualquer tipo de aprontamento da fruta. Então, eu acho que é uma das melhores qualidades que vai ser lançada futuramente. As avaliações do material foram feitas pela Embrapa Clima Temperado, na Estação Experimental de Canoinhas, Santa Catarina, e pela Embrapa Hortaliças, em Brasília. O trabalho de melhoramento envolve uma equipe com mais de 20 pesquisadores, que ajudam a garantir uma cultivar de qualidade. Como todas as variedades, nenhuma variedade de batata é perfeita. Então, a potira também não é uma variedade perfeita, mas atinge um nível de caracteres muito bom, principalmente para atender os aspectos da qualidade da indústria e as expectativas do consumidor. Para o pesquisador, além de atender as demandas do setor produtivo, a nova batata ainda pode impactar a indústria e reduzir a dependência por importações. A geração de uma cultivar brasileira é a mais autonomia do país, em ter variedade disponível para a cadeia. Além disso, gera oportunidade de trabalho na indústria, para o setor sementeiro, e deverão produzir semente para abastecer a cadeia ou abastecer os produtores comerciais, os que levam, que produzem, que vão entregar tanto para o mercado de batata fresca quanto para a indústria de processamento. Então, isso é importante quando se considera a geração de emprego, quando é a oportunidade de aumentar a renda e, com isso, atender bem o setor da batata no país. Para ser licenciado e multiplicar o material, os interessados devem acessar a página de licenciamento de tecnologias no portal da Embrapa. Já para o produtor que quer adquirir sementes ou mudas, pode entrar em contato com produtores já licenciados. É recomendado adquirir materiais de procedência, certificados e com boa sanidade, que garantem a expressão máxima da cultivar no campo. No próximo bloco, na Receita da Semana, uma forma de utilização do colostro bovino na alimentação humana. Vamos aprender a fazer requeijão de colostro. O colostro que nós vimos no programa da semana passada pode ser utilizado também na alimentação humana de várias formas. Extensionistas da Emater estão utilizando os derivados desse alimento rico em proteínas, surpreendendo com o sabor e aproveitamento do produto. A receita que nós vamos ver agora é um exemplo disso. Vamos aprender a fazer requeijão com colostro bovino. Após o processo da silagem de colostro, nós descobrimos no colostro um excelente alimento de uso humano. Por isso, nós trabalhamos muito tempo para mudar a legislação no Brasil, onde era proibido o uso do colostro para seres humanos. E desde então, a Emater tem trabalhado para divulgar, ensinar, capacitar as produtoras e os produtores a fazerem produtos à base de colostro. Qualquer produto que se faz com leite, se faz com colostro com o dobro de rendimento. Estamos aqui com a Regina Medeiros, a TR social do Regional da Emater, que vai nos explicar sobre o uso do colostro na alimentação humana. O uso do colostro na alimentação humana, podemos fazer todos os produtos que a gente trabalha com leite. fizemos queijo, iogurte, requeijão, manteigas. E hoje nós vamos especificamente trabalhar com um requeijão. Esta é mais uma forma de segurança e soberania alimentar que tem o nosso produtor, de usar um produto de alto valor nutricional, que antigamente era desprezado aqui no Brasil. E outra, queremos aproveitar para falar, que o colostro pode ser consumido in natura como alimento também. E no Brasil, atualmente, já existem empresas, indústrias, nos procurando para processar o colostro como suplemento alimentar, como produto industrializado e como medicamento. Para processar o requeijão, nós vamos usar 2 litros de colostro, nata do próprio colostro, a gente separa, aqui está separado para facilitar, o meio ácido, que pode ser vinagre ou limão, uma xícara, e para saborizar, para quem gosta e deseja, algum condimento de ervas, um orégano, uma salsinha, algum outro alecrim, né? Mas sempre seco, ao bater no liquidificador, tá bom? O primeiro passo é anexar os 2 litros de colostro na panela para esquentar. Agora, levamos ao fogo. Agora, vamos deixar a panela no fogo até atingir a temperatura de fervura. Uma das características do colostro é ele, ao esquentar, ele coagular. Isso a gente diferencia para saber se é leite ou se é colostro. Neste momento aqui, ele está em temperatura alta e já começou a coagular. Talvez, não precise se usar todo aquele ácido que a gente indicou aqui de uma xícara, tá bom? A gente coloca e vamos ver como é que ele vai se comportar. Vamos dar uma esperadinha para ele separar. Separou, então a gente desliga o fogo e coamos e colocamos no liquidificador. Vamos, então, coar. Neste momento, então, estamos separando a proteína do colostro para colocar no liquidificador. Esse líquido que sai aqui, este soro, pode ser dado aos animais. Após a separação do soro da proteína do colostro, nós vamos liquidificar com a nata e o sal. Colocamos no copo do liquidificador. Após colocar no copo do liquidificador, vamos anexar a nata. Quanto mais nata, mais cremoso. Um pouquinho menos de nata, ele fica mais denso. Aí, conforme faz, né? Conforme gosta, faz o seu gosto. Vamos colocar aqui duas colheres de nata bem cheinhas. Após a nata, vou acrescentar aqui apenas uma colher de sal, que também é a gosto. E um pouquinho de tempero, né? Que também cada um vai usar o que tem à disposição e o que gosta. É a gosto. A partir de agora, ligamos o liquidificador até ele ficar com uma consistência bem lisa. Isso leva em torno de dois minutos, para ele ficar bem lisinho e homogêneo. Após passar do tempo de bater, estamos com uma consistência homogênea. Colocamos no pote e ele vai para a geladeira. Ao ir para a geladeira, ele fica com um pouquinho mais de consistência. Após, servir com pão, bolachinha, o que quiser. Após, então, a confecção do nosso requeijão, vamos à parte mais gostosa desse trabalho, que é provar o requeijão feito de colostro. O Edgar e a Regina, vamos compartilhar uma mesa. O trabalho sobre silagem de colostro, que nós vimos na reportagem na semana passada, é finalista do Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social, categoria especial 20 anos. A votação pode ser realizada através do endereço www.premiofundaçãobb.com.br O período de votação vai até o dia 28 de novembro. E se você não conseguiu anotar algum ingrediente, ou perdeu algum detalhe da receita, pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com.br Emateria RS Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe as nossas reportagens. E vamos ver agora, então, os recados que recebemos dos nossos telespectadores. Alonso Vargas, ótimo programa, já me inscrevi e vou assistir sempre. Parabéns a toda a equipe. Um gaúcho urbano de Porto Alegre, obrigada pelo carinho. Valdeci Rocha, de Cacoal, Rondônia, também nos escreveu. Obrigada, Valdeci. Antônio Sassi, de Urupês, São Paulo. Ótima programação, gosto muito das explicações. Obrigada pelo carinho, Antônio. E se você que está nos assistindo também quer mandar um recado para a gente, pode enviar através do YouTube, pelas redes sociais da Emateria RS, ou ainda para o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.t.br. E nós encerramos essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.